Fala galera do canal apurador, beleza? Hoje eu vou dar uma dica simples, rápida e muito importante aqui pra quem mexe com carabina de pressão, pra quem tem carabina de pressão aí no geral, entendeu? Não colocar óleo dentro do pistão, dentro da câmara, aliás. Aqui dentro, ó, dentro dessa parte aqui. Não coloque óleo de maneira alguma. Por aqui, por esse furo aqui ó, não coloque de jeito algum. Por quê? Porque quando você atira o óleo ferve e essas buchinhas originais, olha só, não aguenta, ele derrete. Derrete literalmente, tem várias aqui nesse tipo aqui ó, entrega desse jeito. Aqui ó, outra aqui ó, tá vendo? Esse aqui atravessou, queimou. Tem várias outras aqui desse modelo. Essa daqui é a bucha nova. A bucha tem que ter essa lateral aqui perfeita. Ela pode até extrair alguma coisa aqui na frente. Mas se a lateral estiver perfeita, tá tudo ok. O importante é que ela esteja com a lateral boa. Se você colocar o óleo dentro, o óleo vai ferver. Vai dar o famoso efeito diesel. Pra quem não sabe o que é o efeito diesel, é isso. O óleo... Cria tanta pressão aqui dentro da câmara Que o óleo ferve e danifica a bucha e pode danificar várias outras peças. E às vezes a pressão é tanta que se o chumbinho for um chumbinho de má qualidade, o chumbinho se destrói dentro do cano mesmo. Ele sai só os pedaços lá na frente, entendeu? Então... Não coloca de jeito nenhum. Não coloca de jeito nenhum óleo De qualquer que seja o óleo Na frente da bucha. Nessa parte aqui, ó. Se vai repassar um pouquinho de graxa de molebidênio Na lateral Que é essa graxa aqui, ó. Que vem nesse pinho de cocaína, tá vendo? Que vem junto com o gás da elite. E uma dicasinha boa também que eu acabei de lembrar Essa bucha velha aqui Eu vou abrir ela e vou usar como centralizador Traseiro do gás RAM Porque A bucha... O gás da Kickshot Não veio com a bucha Beleza? Se você gostou dessas duas dicas aí e não tá inscrito, se inscreva Dá like aí E compartilha Beleza? Valeu, abraço e até mais!